Aqui é a Exclusiva Automóveis, que tem pra você seminovos de qualidade, com procedência garantida numa negociação muito bacana, loja fechada, seguindo a orientação do governo, mas aqui na Exclusiva Automóveis tem o melhor seminovo, negociando pelo WhatsApp. Bom dia, Suelen! Bom dia, Fábio! Isso mesmo, preparamos novos carros para vocês, mas a gente vai estar atendendo vocês pelo WhatsApp, pelo telefone. Pode ligar, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, porque aqui só tem ofertas. Olha só a primeira, eu tenho pra você, aqui na Exclusiva Automóveis, este Ford Fiesta. Ele é um Flexo 1.0, é um 2014, é uma super oferta de R$ 23.900. Pra quem mandar mensagem no WhatsApp, só R$ 19.900, eu disse, apenas R$ 19.900. Tá bem calçado de pneus, único dono, é uma qualidade impecável neste veículo. Agora, olha só este HB20, é 1.0, este é um Comfort, baixíssima a quilometragem. O ano dele é 2015. Gostou desse veículo? Então manda mensagem agora, neste momento, para o WhatsApp da tela. Porque neste momento, a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis vai contactar com você pelo WhatsApp e você pode ter certeza, você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Este veículo tá com preço lá embaixo, preço especial pra quem mandar mensagem no WhatsApp. Então não perde a oportunidade. Mais uma super oferta, Fiat Grande Siena. Este é um Essence 1.6, é um 2016, de R$ 39.900, por R$ 37.900, eu disse, R$ 37.900. Agora, olha só este Golf, este Golf é um 2004, este tem bancos em couro, rodas e liga leve. Tá maravilhoso, bem calçado de pneus, de R$ 19.900, por apenas R$ 17.900, eu disse, é R$ 17.900. Mas tem que mandar mensagem agora no WhatsApp da tela. Pra fechar as ofertas, nós preparamos este Cinco em Cinco. É um Fiat 500, este é com teto solar, é um Couch 2015. Vale a pena você vir conferir, mandando mensagem pelo WhatsApp. A loja tá fechada, mas vai fazer o contato com você através do WhatsApp, com preço bacana, ou preço especial, neste e tantos outros veículos aqui da loja Suelen. Isso mesmo, Fábio, você que está vendo a Exclusiva Automóveis no programa Ben 10, liga agora pra gente que a gente vai atender pelo telefone, o WhatsApp. Liga, 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 porque é pelo telefone, é pelo telefone, não perde a oportunidade. Liga, liga agora pra Exclusiva Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas esperando por você. Liga, 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 liga. Legenda por Sônia Ruberti